Fala galera, estamos aqui com a Triumph Explorer 1200 XC, modelo XC, modelo novo dela Primeira vez que eu ando nela, nesse modelo aqui Teve algumas reformulações, vou pegar agora o aterro do Flamengo e fazer um test ride Eu estou com a primeira marcha que ainda está muito diferente da minha Já vou pegar o jeito aqui galera, pera aí, estou meio queimando a embreagem ainda Primeira vez que eu estou andando nessa aqui, não estou acostumado com ela De cara, eu já falo o seguinte, caraca, o negócio na minha cabeça Moto extremamente confortável cara, conforto nota mil Suspensão extremamente macia, muito mais macia do que da Versys, muito mais A Versys é uma moto que tem a suspensão dura na verdade, para o tipo de moto Caraca meu irmão Triumph Explorer 1200 XC Meu camarada que me prestou a moto está atrás de mim Com a moto dele atrás da minha moto, ou seja, a minha moto atrás da moto dele, que eu estou na moto dele Aqui tem que estar cuidado com o radar 60 por hora Top a moto cara A moto completaça meu irmão, não vou nem falar da moto do que tem, porque tem tudo né cara Aquecedor de manopla, controle de tração, modo de potência, é, aí porra É uma moto, é, tem tudo O que que eu posso dizer dela, porra, aí A marcha Tem Também Dizer qual é a marcha Cara, que moto gostosa hein Droga Tinha que ter entrado ali, mas tudo bem Bora caraca O meu camarada Marcelo está com Também está pegando o jeito da minha, ele está meio atrapalhado com a minha Que nem eu estou atrapalhado com a dele né Primeira vez né cara Cara, que moto gostosa hein Ó Suspensão extremamente macia Gostosa O freio Muito bom cara Muito bom o freio A posicionar as pedaleiras é extremamente Agora ferrou tudo Ah, está vendo Extremamente confortável Cara, assim O principal é o conforto né cara Conforto nota 10 Vou falar com ele aqui E aí Marcelo Aí Confortável pra cacete meu irmão Mais confortável do que a Versys cara Bem mais aqui ó Estou nem fazendo força não Não vi essa parada aqui Precisa nem usar o negócio a bolha Eu marco aqui ó Tá A boa bolha Ah, olha lá Bolha automática Deixa nessa aí Vamos ver qual é a porra Top a parada cara E aí, pegou o jeito também Eu estava com o óculos Entrado aqui Eu fiquei devagar Por causa que o óculos podia voar Ah, tá Aí eu botei agora o óculos Entendi Agora que está bom Que está tranquilo aí O aterro do Flamengo né cara Cara, top meu irmão Sua moto Parabéns aí cara Estou fazendo um test ride aqui A avaliação do meu camarada Marcelo da moto dele aqui A moto que foi com a gente Pra Teresópolis E essa moto aqui Acompanhou a Rabuza E as Red né meu irmão E acompanhou bonito né cara Acompanhando os 200 por hora ali Maneira cara Cara Cara, muito Não parece pesada Então beleza Porra, a primeira Que eu estou ainda Apanhando aqui um pouco É galera A primeira Que eu ainda estou queimando Um pouco a embreagem aqui Não peguei o jeito aqui A embreagem aqui É muito diferente né A embreagem começa a soltar Não pode soltar Porque ela não vai andar Pois é Ah tá Que essa daí Você já solta Do comecinho E ela já vai né Aí eu estou pensando Ela vai morrer por exemplo Pois é Eu vi isso É Pois é O que que aconteceu aqui Essa embreagem aqui ó Ó Aqui ó Até a metade Até a metade mesmo né cara Ela praticamente não vai né Só depois ó Aí ela vai Já da S1000 Até ele deixou morrer O meu camarada aqui Que é o contrário Entendeu Da minha Desde o começo Ela já vai Essa aqui não Essa aqui ela Ai mas muito gostosa Essa aí você vai ter uma dificuldade De botar o neutro Botar o neutro Você está com dificuldade Não está Ela meio que Às vezes Essa aqui não Essa aqui você só dá um toquinho Ela vai É outro estilo né cara Essa aí é mais arisca Essa aqui é mais conforto Mas também anda demais cara Essa aí é durona Molecada Vamos pegar aqui ó Marcelo Aterro do Flamengo Onde eu quero ir galera É o aterro do Flamengo Eu quero ver as curvas cara Aí tem um lugar cara O lugar que eu vejo mais Coé da moto cara É ali na Na volta Quando a gente vai pra lá E quando volta Quando passa o radar Que aí tem uma reta Essa reta É que é a minha reta Que eu Que eu vejo Coé da moto Ó já estou agora Já me acostumando com a embreagem A curva ainda estou meio desajeitado Que a moto é grandona né Não é que nem uma moto esportiva É diferente Cara que moto confortável hein Por incrível que pareça Cara Essa moto aqui é muito mais confortável Do que a Versys É disparado mais confortável Do que a Versys O freio É mais ou menos igual Essas Big 3 Não freiam tanto Quanto as super esportivas Freio é pra cacete tá Não é a crítica não É porque as super esportivas Tem um freio realmente Mais Firme né Você toca já Bum já Aquela porrada Que você dá né Caraca Muito top a moto hein Agora Ergonomia Meu irmão Posição de pilotagem Humilhou né cara Humilhou Humilhou Vou pegar aqui galera Acho que ele não vai conseguir Fazer o que eu fazia Eu também dei mole aqui com ele Não falei nada Ele parou ali Agora a culpa foi minha também né Cara Quem quer conforto Uma Big Trail Confortável Meu irmão Essa aqui é uma ótima opção A moto é extremamente Confortável cara É muito confortável Pra mim A suspensão é muito macia demais Por exemplo a Versys Eu prefiro a suspensão dela Ela é mais A Versys Comparando né Ela é mais esportiva Do que essa aqui Sem dúvida nenhuma Entendeu É a suspensão um pouco mais dura Você sente a moto mais na mão Essa aqui a moto Eu achei Na minha opinião Mas dá pra regular Eu achei a suspensão Pro conforto Nota mil Mas pra fazer uma tocada esportiva Eu achei a suspensão Um pouco exagerada No macio Um pouco macia demais Eu colocaria já a suspensão mais dura Entendeu Achei muito Assim É o que eu tô falando Pro conforto Não tem melhor né cara A moto é Conforto mil né cara A nota é mil Conforto da moto A moto anda bem embaixo Já viu Tô de segunda aqui Tranquila Cara Aqui não sei Pra onde o cara vai Se vai pra lá Pra cá Gostosa a moto hein Mais do que aprovada Essa moto aqui Que era pra fazer Longas viagens Né cara Porra É uma moto perfeita Né cara Essa Super Tenere A GS 1200 Da BMW Né É uma Realmente É Tá vendo o cara aqui Eu não sei O que o cara aqui é Vai pra seta pra um lado Cada pneu de uma cor Tô tentando achar O meu camarada aí Tá vindo ali atrás Ele também Ele tava morrendo Porque é Cara É outro mundo A S1000 A moto sai com a embreagem Você solta um milímetro A embreagem A moto já vai Essa aqui não Você tem que soltar metade A embreagem A moto não sai nada É outro tipo de pilotagem Entendeu Muito diferente Então até pegar a mão Demora aí Uma horinha Você pilotando Já pega a mão Do negócio Né Agora eu quero ver Eu quero ver Quando eu acelerar Agora esse negócio Cara Se ela vai corresponder Tô doido pra chegar Na reta do Flamengo Aqui do aterro E não ter De preferência Muito carro Pra eu conseguir Acelerar esse negócio Agora uma coisa Importante galera O freio O freio é bom É muito bom Cara Não é igual O da S1000 Não é O freio da S1000 É uma Cara Parece quase Que tá batendo De moto É muito forte Cara Ó Acelerei Olha Está Está Estável a moto Bem Estável Não dá Não dá Muita segurança De fazer Muita coisa Esportiva No sentido De Manobrar Fazer um zig zag Porque a moto Ela é muito macia Ela é grande Ela é alta Ela tem a suspensão Macia Não é esse o propósito Entendeu Então até vou parar De falar sobre essa questão Da esportividade Que não é o caso Tá Agora vou testar O motor da moto Agora sim Vou até reduzir aqui Para a segunda Para já começar É embalada a moto Embalada não Mas com uma alta rotação Ó Passou Vamos ver agora 150 e poucos Nessa reta aqui O parâmetro é o seguinte Eu fui a 160 Tá Quase 157 Eu acho Nessa reta aqui Acelerando Metendo a mão No acelerador Tá A moto As super esportivas Cadê o cara As super esportivas Elas O meu parâmetro aqui É a 200 por hora Nessa reta aqui Entendeu Por exemplo As rédeas Ela chega mole A 190 Assim Se não tiver carro Que nem agora É 200 Raio abusa 200 As super esportivas todas Ali o parâmetro Meu é 200 por hora Eu acelerando Entendeu Essa aqui foi a 160 Tá bom pra caraca Entendeu Foi um pouco menos de 160 A moto A moto é Muito cara Muito gostosa Pro que ela é Pra proposta dela Que essa é Big Trail Cara Eu acho Que atende muito bem Agora Pra fazer curvas fechadas Ou deitar a moto Eu não senti muita firmeza Entendeu Mas como eu falei Não é o propósito Da moto Então também Não adianta Eu querer comparar Uma Big Trail Com uma super esportiva Né cara Mas assim A realidade é que Realmente não é Tipo Não vou deitar aqui a moto Entendeu A moto Ela fica Ela chacoalha muito Porque ela é A suspensão É muito macia Na verdade Se eu ajustasse a suspensão Mas também a moto É um centro de gravidade Alto Né cara Então Não é Ou seja Resumindo Cara Se você quer uma moto Confortável Tanto pra você Quanto pra garupa Com uma Tocada Relativamente esportiva Essa aqui Pode ser a sua moto Ela não tem defeito Assim Não achei nenhum defeito Ergonomia Posição do banco boa Espuma do banco Maravilhosa Freio do banco Freio da moto Excelente É Guidon Tamanho certo Altura certa Encaixe das pernas Do Das pedaleiras Perfeita Perfeita Eu achei assim Muito boa a moto Cara No geral Muito 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 boa a moto Mesmo Cara É uma moto Que você Numa É Eu acho que assim O ponto Não é o ponto fraco Que eu vou falar Tá Mas assim O que eu pudesse falar Que seria o ponto Mais É O ponto Menos forte dela Eu achei Curva Eu achei curva Entendeu Ó Já vi pelo barulho Que ela tá vindo aí Eu achei Ela Ela muito Solta Na curva Não me deu Muita firmeza Na curva Entendeu Tipo Eu com essa moto Aqui Eu nas curvas Eu não vou É Eu não iria muito rápido Com ela nas curvas Entendeu Pra mim Foi o ponto mais fraco Foi realmente Sendo sincero galera Eu falo Porra A verdade aqui Depois ele até Vai ficar puto comigo No vídeo Porque a moto é boa pra caralho Mas assim Realmente a moto é Na reta Nota mil Pra passar pela buracada Da cidade Nota mil Com propósito de big trail No sentido de você Pra qualquer lugar Nota mil É Tecnologia Nota mil Frenagem Aceleração Nota mil E curva Eu vou dar um Um Dar uma nota 5 aí Cara Eu achei uma moto Regular pra curva Não me transmitiu Muita firmeza Em fazer curvas No caso Lógico Em altas velocidades Entendeu Pra você fazer a curva Dentro dos limites Da alheia Até Até acima Mas sem ser Acima pra caraca Um pouco acima É uma moto Que é uma excelente opção Agora Não vou falar assim Pô Vou andar numa serra Vou fazer a curva fechada Vou deitar a moto Não é pra isso Cara Eu me sentiria inseguro Fazendo isso Sinceramente Cara Entendeu É uma moto Agora Tem um encaixe Perfeito É confortável É bonita Visual Estética Muito boa A bolha É bem grande É ajustável Eletronicamente Então assim É Não A moto Não emana muito calor E olha Que hoje Tá fazendo 40 graus Vamos ver Aqui a temperatura É muito boa A moto Muito boa De verdade Entendeu A embreagem Eu tô pegando A embreagem Eu achei que podia É Como é que se fala Soltar um pouco antes A partir da metade Pro fim Que ela começa A realmente funcionar Isso eu achei Meio Meio Não gostei muito Entendeu Mas isso é uma questão De adaptação Entendeu De ajuste Também Né Agora Conforto Né cara Ponto alto Da moto É o conforto Né cara A moto tem eixo cardan Então na questão De manutenção A questão Da manutenção Da moto É Também É Muito importante Ela não dá manutenção Por ser eixo cardan Toda tecnológica Né cara É uma moto Bem resistente Quadro Tudo aí Né É uma moto Que Eu não me lembro De cabeça Agora o peso dela Mas com certeza É Deve pesar Pelos 240 quilos Aí que é o padrão 250 quilos Que é o padrão Das big trails Né Mas não tem Essa sensação Entendeu Essa aqui é tipo A super tenere Ela tem uma sensação De leveza Não de peso É E comparando Com a super tenere A super tenere Eu achei a suspensão Dela mais dura Bem mais dura Eu achei a super tenere Melhor de curva Do que essa aqui Em compensação Essa aqui Ela é mais confortável Do que a super tenere Entendeu Ela é mais confortável Ela é mais Eletrônica Ela Ela acelera mais Também do que a super tenere Entendeu Então aí vai Vai de o que cada um quer Entendeu Eu senti assim A super tenere Uma moto mais na mão Assim como a Versys Até por causa Da suspensão Essa aqui A suspensão É aquilo Né cara Muito boa Mas muito macia Então cara Ela privilegia O conforto Cara É Eu vou desligar aqui Então galera Um abraço A todo mundo Fui Eu vou desligar aqui